Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória. Eu creio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, mas aumentai a minha fé. Música Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Nosso Senhor Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do Teu Espírito Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Cantemos o nome de Jesus Cantemos o nome de Jesus que tem poder Jesus 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 Ele tem poder Jesus 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 Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor 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 das nossas famílias Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tenho novas